Uh! Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai gamar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e pá, 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 te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, parararara Te pego e pá, 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 te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, parararara Obrigado.